Bem-vindos à segunda parte do programa Na Fronteira do Conhecimento. Hoje estamos recebendo o professor Dr. Walter Líbero, diretor do CDCC, o Centro de Divulgação Científica e Cultural da Universidade de São Paulo, uma estrutura que, como já mencionámos na primeira parte deste programa, se encontra sediada aqui na cidade de São Carlos. Já falámos um pouco da história do CDCC e das principais dificuldades encontradas ao longo dos anos para gerir aquele órgão e vamos agora falar do presente e dos projetos futuros. Professor Walter, no início do programa sintetizámos algumas das iniciativas do CDCC e alguns números parciais relacionados com a afluência de público às iniciativas promovidas pelo CDCC. Neste momento, qual é a realidade do centro, ou seja, quais são os grandes destaques para quem visita esta estrutura pela primeira vez? Certo. Ao longo dos últimos anos a gente teve uma preocupação de melhor apresentar o CDCC. Vamos dizer assim, você tem uma parte que é de conteúdo das visitações e tem uma parte que é o ambiente de visita, propriamente dito. Então, nós procuramos nos últimos tempos melhorar um pouco, modernizar alguns dos setores do CDCC de forma que as nossas visitas pudessem se sentir em um ambiente um pouco mais moderno, coerente com os novos desenvolvimentos que a ciência trouxe, até novas maneiras de se falar da ciência. Então, essa foi uma preocupação mais recente nossa no CDCC. Conseguimos, eu acredito, tornar nossos ambientes um pouco mais modernos, mais contextualizados com os problemas atuais. Por exemplo, nosso espaço de física, né? Eu citaria isso como um exemplo de um espaço muito bonito, em que hoje ele tem uma temática. As classes que nós recebemos ali, elas podem apreciar três momentos da eletricidade, que é a geração, transmissão e consumo de eletricidade. Então, são abordados quais são as dificuldades que o país encontra nesses três itens, né? E, particularmente, o papel que nos cabe no último, que é o do consumo de energia. Então, nós passamos a imagem de como que nós podemos, no dia a dia, melhorar o nosso consumo de energia, torná-lo mais racional. Então, isso torna o CDCC um ambiente em que você coloca uma certa conscientização nas pessoas do que hoje tem importância no nosso dia a dia. Salientaria também, por exemplo, o nosso espaço agroecológico. Nós temos um quintal hoje, cuja preocupação é mostrar para as pessoas o que é que elas podem fazer no seu próprio quintal em termos de sustentabilidade, né? Como é que elas podem cultivar coisas que podem ser muito úteis para o dia a dia. Dê-me dois ou três exemplos aí. É, por exemplo, você tem tratamento do solo, né? Com compostagem. Então, aquilo que se torna lixo, aparentemente uma coisa ruim, pode se tornar muito boa se você tratá-lo devidamente junto com a terra. Aí, essa terra se torna mais fértil e você pode ter algumas de suas plantas muito bonitas. Se você for lá ao quintal, eu convido todos a visitarem, você vai ver que beleza que é. Nós temos um funcionário exclusivo, nós temos um funcionário, o Alessandro, que cuida do quintal e temos monitores. Todas as atividades do CDCC são sempre acompanhadas de monitores, que são estudantes da USP aqui do campus. E esses monitores explicam muito bem para a população como explorar o seu próprio quintal. Nós temos até bem alguns pequenos animais, eles também ajudam a fertilizar o solo. Temos um galinheiro móvel, uma coisa extraordinária. O galinheiro não tem o fundo, então as galinhas acabam estercando o chão. E depois você transporta o galinheiro para outro lugar do quintal, então elas vão estercando todo o quintal. Por isso que as plantas são muito bonitas, estão muito bem cuidadas. Então, esse é um exemplo de algo que você pode mostrar para a população, para a comunidade. E coisas simples que pode se fazer no seu dia a dia. E obviamente na preservação do meio ambiente. Então, esse foi um dos aspectos que a gente se preocupou nos últimos tempos, de sempre melhorar essa relação comunidade-universidade. E hoje nós estamos assim voltados mais para a questão de parcerias com o CDCC. Nós gostaríamos muito de trazer para o CDCC parceiros da cidade, para colaborar nas nossas atividades. E também, de alguma forma, nós queremos colaborar com a atividade desses parceiros. São pessoas que têm, ou entidades que também têm algum vínculo com a educação, com o ensino de modo geral. E acho que a gente pode fazer uma relação ali que pode ser muito útil para ambos os lados. Me dê um exemplo de uma área de parceria que você eventualmente pode imaginar que o CDCC possa ficar integrado. Olha, são coisas que ainda não gostaria de citar o nome específico. Ah, ainda está no segredo. É, não, porque envolve o nome de outras instituições que também ainda estão estudando essa viabilidade. Mas o Sancalhos tem uma certa riqueza de instituições voltadas, de alguma forma direta ou indireta, com o ensino. Com o ensino. Seja na forma direta do ensino, que é profissionais, que têm o contato direto com estudantes, ou aqueles que, de alguma maneira, produzem algum material que é voltado para o ensino. Seja materiais de informática, ou mesmo materiais, bolsa, sacolas, lápis, esses materiais importantes, que às vezes até o conhecimento apropriado desse material pode ser muito importante para a comunidade. Então, nós estamos nos aproximando mais dessa professora. E, claro, das universidades também, como a Universidade Federal de Sancalhos. Estamos com uma aproximação maior com a universidade. Eu acho que é muito rica, tem a sua própria maneira de fazer a divulgação e a extensão universitária. Eu acho que nós teremos uma colaboração muito importante agora para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia com a Universidade Federal de Sancalhos. Já está no papel de colaboração que vai ter? Já, já. Já está bem adiantado. Está no segredo ainda, né? É. O segredo é... Não é segredo, é só para não envolver... É a alma do negócio. Só para não envolver outros nomes. Não há segredo nenhum. Professor Walter, o CDCC, obviamente, é daquilo que nos tem mostrado ao longo do programa e aquilo que nós já sabíamos em termos de comunicação. O CDCC é um sucesso e disso não temos qualquer dúvida. Sem dúvida. Obviamente, que para esse sucesso acontecer, é necessário o trabalho de muita gente. Quantas pessoas trabalham e colaboram no CDCC? Números redondos. Funcionários, são cerca de 30 funcionários em todos os seus setores. Nesse conjunto de funcionários, tem aqueles que são voltados mais diretamente à atividade de extensão. São praticamente educadores que estão ali. E tem um setor administrativo, porque para coordenar toda essa atividade, você precisa de um setor administrativo próprio. E temos também uma infraestrutura muito importante no CDCC. E eu acho que isso é que dá, inclusive, a solidez para todas as atividades. Nós temos uma oficina mecânica, nós temos uma oficina de eletrônica, nós temos uma máquina injetora de plástico, que é muito importante para gerar alguns kits científicos. Vocês produzem os seus próprios kits? Nós produzimos muitos dos kits. O que kits é que vocês produziam? Por exemplo, tem balanças de plástico para alguns experimentos. Toda a experimentoteca tem partes plásticas que são injetadas nessa máquina. Claro que a experimentoteca ganhou um volume tão grande hoje, ela é comercializada, então tem uma empresa especializada nisso. Mas ela foi toda injetada no CDCC originalmente. Hoje ela é terceirizada, esse serviço de produção da experimentoteca. Tem a oficina eletrônica, como já mencionou. Nós tínhamos também uma marcenaria, mas hoje, dado ao PIDV, nós perdemos o marceneiro, infelizmente. Então, toda essa infraestrutura, temos também uma infraestrutura predial, porque o prédio requer bastante cuidado. Então, é um setor muito importante para dar toda a manutenção. Aliás, porque é patrimônio. Exatamente, patrimoniado. É um setor importante que cuida do bem-estar, vamos chamar assim, de todo o prédio e das atividades desenvolvidas ali dentro. Então, é uma infraestrutura muito rica. Eu sei que vocês também, o CDCC também, tem e ele faculta, inclusive, às instituições, não só aquelas que visitam, mas aquelas que querem saber mais um pouco, ter conhecimento sobre aquilo que o CDCC desenvolve. O CDCC promoveu e publicou um livro que está disponível, portanto, mediante pedido. Vamos mostrar o livro. O livro é a história do CDCC, Centro de Divulgação Científico e Cultural. Um livro que eu aconselho vivamente a que as pessoas adquiram e para ficarem por dentro, exatamente, da história deste importante órgão, não só da Universidade de São Paulo, mas que é um órgão que também é uma estrutura que também pertence a todos nós, São Carlense, e a todos aqueles que visitam a estrutura. Meu caro professor, quais são os projetos futuros para o CDCC? Olha, o CDCC teve, nesses últimos anos, uma certa modernização de suas estruturas, sempre manteve também essa relação com a comunidade bastante estreita. Eu diria que, neste momento, pelo menos parece ser um caminho do CDCC se envolver ainda mais com a comunidade, ter uma penetração ainda maior nas escolas, que eu acho que ele tem muito potencial ainda para isso, apesar dos seus já 30 anos de envolvimento, já é uma estrutura muito sólida, mas ele ainda tem muito a oferecer para a comunidade em termos de infraestrutura, de conhecimento, de ambiente propício para que os professores possam levar seus estudantes e explorar todos os aspectos da ciência. Então, nós sempre trabalhamos no CDCC com a visão de que o CDCC precisa ser, a cada dia, melhor para toda a comunidade regional, particularmente para os professores que exploram o CDCC como instrumento de ensino e levam suas classes lá. Então, nós temos o maior prazer em receber essas classes de estudantes no CDCC e trabalhamos sempre para que elas sejam atendidas da melhor forma possível. Mas vocês também têm um forte apelo para que os alunos, não só alunos e professores, mas há um apelo também para que a comunidade se aproxime da universidade. Sim, sem dúvida nenhuma. Não colocamos nenhuma barreira. O CDCC é aberto, ele nasceu da sociedade. Essa é uma coisa, inclusive, que eu gosto muito de salientar. Ele não nasceu para a sociedade, mas ele nasceu junto da sociedade. Então, na década de 80, a sociedade já clamava por um centro de divulgação, o jeito do CDCC e a universidade, ela de imediato reconheceu que isso seria importante. E comunidade e universidade juntos criaram o CDCC e acho que essa parceria, uma das coisas que eu acho mais bonitas que eu já vi, essa parceria de comunidade e universidade naquela época, é que deu a solidez que tem o CDCC até hoje. Eu digo sempre que o CDCC é da comunidade, ele nasceu junto da comunidade, particularmente de professores da região. Então, é por isso que até hoje eles se sentem muito bem no ambiente do CDCC. É deles. Muito bem. O professor Walter Líbero, ser diretor do CDCC e simultaneamente ser docente e pesquisador universitário não é uma tarefa fácil. Aliás, eu atrevo-me a dizer que grande parte da sua vida privada, a sua vida familiar, fica e tem ficado de alguma forma afetada com esta paixão que você tem pelo CDCC. Como é que o professor concilia estas duas responsabilidades e até onde é que vai esse fôlego? Existe uma realimentação. Às vezes você fala até onde vai o fôlego, mas ao mesmo tempo se envolver com esse tipo de atividade, ele dá energia. Ele dá incentivo para continuar na carreira acadêmica de um modo geral. Então, eu não sinto que seja um problema conciliar o tempo no ensino, vamos dizer assim, como professor e como diretor do CDCC. Para mim, eu acho que completa essas duas coisas. Me sinto muito bem e honrado, inclusive, de ter sido diretor do CDCC durante esses anos. Foi uma honra para mim poder contribuir um pouco para que o centro pudesse ser hoje tão bem respeitado por toda a comunidade. Acho que é um prazer muito grande trabalhar lá. Eu acho que todos nós que trabalhamos no CDCC nos sentimos bastante orgulhosos de trabalhar lá. É um lugar que inspira você a trabalhar. Não é um trabalho que lhe dá algum cansaço, mas ao contrário, eu acho que te inspira, te motiva a trabalhar. Eu diria que não há uma diferença substancial entre o trabalho de pesquisador ou de professor aqui no Instituto e o trabalho que se desenvolve lá, porque estamos fazendo de alguma forma ciência. Ou ciência no laboratório, ou ciência em sala de aula, ou ciência para a comunidade. Então, lá também tem alguns desafios que são muito comuns ao desafio de um professor, que é como você transfere o conhecimento para a comunidade. Comunidade de estudantes, jovens, ainda querendo conhecer o que é ciência, querendo descobrir qual é a sua motivação para uma carreira. Então, também tem um desafio lá a ser vencido. E acho que o que move as pessoas são os desafios. Sejam de um formato ou de outro, o que move as pessoas são desafios. E lá também nós temos os nossos desafios próprios, que são muito bacanas. Nós vamos colocar... Temos aqui a ver algumas imagens de alguns ambientes do próprio CDCC. Realmente, eu aconselho, todos nós aconselhamos uma visita ao CDCC, pais, os alunos, principalmente os professores, que vão beneficiar muito desta estrutura e de tudo o que é transmitido no CDCC. E, com o devido respeito, nós vamos deixar esta parte final do programa para uma mensagem que o professor Walter Livro, com certeza, vai deixar a todos que nos assistem. Um convite, talvez, quem sabe, para visitar o CDCC. Exatamente. A palavra é sua. Muito obrigado pela sua oportunidade. Eu convido, sim, todos a irem ao CDCC. Na verdade, tenham o CDCC como uma instituição de vocês, da comunidade. Estamos lá para atender a comunidade, para ouvir o que a comunidade espera de nós, do ponto de vista do ensino. Já somos, obviamente, uma instituição que já tem sua experiência, de 30 anos já envolvida no ensino de toda a região, mas o ensino é uma coisa dinâmica, como toda a ciência. Então, nós também sempre gostamos de aprender o que a comunidade gostaria de todos nós. Então, por favor, frequentem o CDCC, vocês professores, alunos, mas também pais. Podem levar seus filhos ao CDCC, visitar nossos ambientes de museus, de biblioteca. Enfim, usem o CDCC como uma instituição de vocês. Muito bem. Fica aqui a sugestão. Memórias do CDCC, uma publicação disponível para todos, mediante pedido. O CDCC está lá para servir a comunidade e foi com esse intuito que nós disponibilizámos também este espaço aqui no programa. Professor Walter Líber, foi uma honra. Muito obrigado por ter estado aqui nos nossos estúdios. Eu é que agradeço a oportunidade em nome de todos do CDCC. Muito obrigado. Muito bem. O programa Na Fronteira do Conhecimento fica por aqui. restando agradecer ao professor Walter Líber pela participação e por todas as informações que partilhou com todos nós sobre o CDCC, Centro de Divulgação Científica e Cultural da Universidade de São Paulo, instalado exatamente aqui na cidade de São Carlos. Agradecimentos também à nossa equipe de produção que esteve a trabalhar por trás das câmaras e que levou a todos vocês este programa. Foram eles o Brás José Muniz, o Marcel Firmino e o Anderson Muniz. Se você tem sugestões sobre temas que gostaria de ver tratados aqui, se deseja fazer elogios ou críticas, envie um e-mail para o endereço eletrónico que neste momento está aparecendo aqui em Rodapé. Contamos com a sua participação, pois este programa é essencialmente para você. Marcamos encontro na próxima semana. Fique bem. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.